Um vazamento de gás da rede pública levou ao fechamento de um quarteirão na Savá. Se assustou quem estava por lá nessa tarde. Nosso telespectador, o Gleison Alexandre, passou pelo local entre as ruas Gonçalves Dias e Rio Grande do Norte e registrou. Mas é muito gás, está vazando. Veio que está insuportável. Os bombeiros foram acionados e isolaram o quarteirão para conter o vazamento. Informaram que uma retroescavadeira que fazia uma obra na rua atingiu a tubulação da gasmigue. Outros acidentes como este já ocorreram na cidade. Há pouco menos de dois meses, também na Savá. Funcionários da Copasa faziam uma escavação na rua Santa Rita Durão, entre Paraíba e Rio Grande do Norte, para manutenção da rede de esgoto. E uma máquina atingiu a rede de gás. Houve vazamento por mais de quatro horas. Em novembro do ano passado, também houve acidente com o encanamento da gasmigue no bairro Buritis, na rua Helena Valadares, onde havia alertas nos postes sobre a tubulação de gás subterrânea. Foi em frente à obra de um prédio e também causado por retroescavadeira, usada por uma terceirizada da Copasa. O vazamento durou duas horas. Uma equipe da gasmigue foi para o local do vazamento de hoje, na Savá. Os técnicos tentam aparar o dano apenas no local do acidente, para evitar que a população do entorno fique sem gás. Segundo a empresa, não há risco de explosão, pois o gás natural é mais leve que o ar e se dissipa facilmente. O quarteirão da Gonçalves, dias entre Paraíba e Rio Grande do Norte, continua isolado, sem previsão para o fim de serviço. Obrigado.